Terminator Dark Fate ou O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, o mais novo filme dessa saga Exterminador do Futuro. Aqui eu posso dizer, é uma das sagas que mais marcaram a minha adolescência, a minha juventude. Portanto, não poderia deixar de assistir este, que é o mais novo filme desta série, filme lançado lá em 2019. Vamos lá então, começando com a sinopse, depois eu trago a ficha técnica e por fim, meus comentários. Vários pontos positivos, negativos e por fim, a minha nota. Lembrando que aqui eu valorizo muito mais para dar a nota a questão de se me agradou de assistir do começo ao fim. Este é o item que gera a nota final. Não faça as críticas da forma que você está acostumado em outros sites. O meu objetivo principal é esse, porque você senta em frente a um filme, seja em casa ou no cinema, ele precisa te agradar, não é verdade? E é isso que eu analiso para formar então a nota e talvez dar uma dica aí a você que quer assistir, já que são tantos filmes que existem, para você não perder tempo, né? Você pode ver aqui no canal do Aria Alcebo e encontrar, saber já se o filme é bom ou não. Muito bem, a sinopse deste filme, lá em 1998, três anos depois de evitar a ameaça da Skynet, a Sarah e o John Connor vivem em uma vida de paz em Livingston, Guatemala, quando são atacados por um exterminador, o T-800, famoso, né? Enviado de volta pelo tempo, pela Skynet, antes do seu desaparecimento, antes do seu fim, o exterminador mata John, depois desaparece. 22 anos depois, um exterminador avançado, chamado Rev-9, é enviado de volta à cidade do México para matar Daniela, a Dani Ramos, enquanto uma soldada cibernética, a Grace, é enviada para protegê-la. Nada mais sugestivo, não é? Nos faz lembrar de toda a saga, porque é exatamente assim que acontece nos outros filmes. O Rev-9, disfarçado como o pai de Dani, se infiltra na fábrica de montagem, onde Dani e seu irmão Diego trabalham para matar Dani, mas é impedido por Grace, que foge com os irmãos. O Rev-9, revelando sua capacidade de se dividir em seu endoesqueleto cibernético e exterior de metal líquido, metamorfos, os persegue, matando Diego e encurralando Grace e Dani. No entanto, quem aparece? Sarah Connor! Chega e derrota temporariamente o exterminador com explosivos. Vou parar por aqui para não contar muito sobre o filme para você que talvez ainda não tenha assistido. Vamos à ficha técnica, filme feito lá nos Estados Unidos em 2019. São 128 minutos de duração. Os fãs com certeza ficaram apreensivos esperando o lançamento deste filme. A direção do Tim Miller, temos também um elenco, no elenco, a Linda Hamilton, que é justamente a Sarah Connor. Também temos ele de volta, Arnold Schwarzenegger. Só por essa dupla aí já vale a pena assistir, não é verdade? Com certeza, nostalgia garantida. O gênero é ação, também ficção científica, exemplo dos outros filmes. Custou, olha só, 185 a 196 milhões de dólares. Arrecadou 261 milhões. Deu lucro, mas não foi tanto assim, não é verdade? O idioma oficial é o idioma inglês. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos aos pontos, os detalhes desse filme. Tem bastante coisa que eu separei com relação ao destino sombrio. Vamos lá. Antes dos pontos negativos e positivos, eu vou trazer alguns comentários que eu não enquadro nem em um nem em outro. Primeiro que é um filme sangrento. Então cuidado que você vai assistir com os seus filhos. Segundo ponto, a questão do exterminador. O exterminador, ele hesita em alguns momentos na sua função, que todos sabem qual é. Ele hesita, coisa que não víamos nos outros filmes. Então, em um primeiro momento eu pensei em enquadrar isso como ponto negativo. Mas depois assistindo o filme eu percebi que temos uma máquina diferente, mais moderna. Quase pensante. Então, seria talvez mais humana, quem sabe? Então eu deixo aberto isso. Mas tem momentos, então, alguns poucos momentos em que o exterminador poderia ter cumprido a sua missão, mas não o fez pela sua hesitação. Deixando, então, o filme continuar. É um detalhe que eu percebi aqui neste filme. Lembrando que você pode comentar abaixo. Deixa a sua impressão, aquilo que você achou do filme e também dos meus comentários. Se você concorda ou não. E o terceiro ponto, a questão de muitas semelhanças com relação aos outros filmes. Bastante semelhança. Inclusive, esse filme aqui vem com o intuito, me parece, de substituir o terceiro filme, que para muitos não foi muito legal. Ele vem para substituir, então, o terceiro e ficar no seu lugar. O filme fica um pouco na zona de conforto. O filme não inova muito. Também não vou enquadrar isso como ponto positivo nem como ponto negativo. No final, eu falo mais sobre essa questão. Mas antecipo, como eu já disse antes, quem é fã, com certeza, vai curtir. Agora sim, pontos positivos e negativos. Começando com os positivos, a primeira cena, meus amigos, é muito legal. Fiquei pensando como que eles fizeram essa cena com os personagens dos filmes anteriores. O nosso Arnold Schwarzenegger e a Sarah, eles, na idade da época, muito provavelmente foram efeitos especiais. Acredito que sim. Segundo ponto positivo, a questão do começo do filme ao velho estilo dos outros, dos demais. Porém, em um mundo mais moderno. Muito bom e eletrizante. Digno de levar o nome da franquia Terminator. Confesso que me arrepiei com o começo do filme. Espetacular, muito bom, realmente. Talvez, tem uma questão, você que talvez não tenha assistido os filmes anteriores, talvez não sinta isso que eu senti. Se você não é fã, se você não conhece a série original, talvez seja apenas mais um filme. No meu caso, não. Então, com certeza, sou um pouco suspeito. Mas, para mim, causou uma nostalgia e uma emoção muito grande assistindo, principalmente lá nas primeiras cenas. Terceiro ponto positivo que eu trago, a frase que foi dita no filme. Os babacas não aprendem. Nossa Sarah aí destruiu, então, a ameaça Skynet dos outros filmes. E agora existe uma outra que foi criada pelos mesmos seres humanos. É nesse sentido que ela fala essa frase, né? Eles não aprendem. Quarto ponto positivo, a presença da Sarah Connor mais velha liga este filme aos demais. Não tem como isso não acontecer. E isto é muito bom. Isto é um ponto positivo. Voltando aqui à questão do, ah, os babacas não aprendem, é um pouco até plausível. Conseguimos entender isso. Imagina você receber alguém do futuro dizendo que em tal data vai acontecer algo que vai destruir a humanidade. Quem acreditaria nessa história? Me diga. Difícil, né? Então é bem isso que é mostrado nesse filme. Uma das coisas que nos é mostrada é difícil alguém dar a letra, digamos assim, para outras pessoas. Porque simplesmente o ser humano tem isso na sua essência. Ele não acredita. Aquilo que ele está fazendo para ele é correto. Tente mudar o erro de alguém. Você deve ter tentado fazer isso. Ou pelo menos o erro que você acredita estar errado. É muito difícil, não é verdade? Então o filme nos mostra isso de uma forma perfeita. Quinto ponto positivo. Na verdade, a presença então da Sarah, do T-800, também do Schwarzenegger, é muito legal. Gostei muito também da atuação dos personagens, dos dois. Mas chega até a ofuscar os personagens novos da saga. Muito bom. Muito bom rever esse trio, essa dupla, né? A Sarah e o Schwarzenegger ou o trio, enquadrando aqui também o nosso T-800. Próximo sexto ponto positivo do filme, a ideia. A ideia do filme é a mesma dos filmes anteriores. Mas mesmo assim ele consegue nos deixar pensativos com um detalhe diferente. que nos é mostrado nesse filme. Pois o grupo precisa viajar do México para os Estados Unidos para encontrar alguém. Quem será este alguém? Não vou estragar a surpresa. Só vou dizer que é um ponto bem positivo aqui deste filme. Sétimo e penúltimo ponto positivo. Momento nostalgia do Schwarzenegger em frente ao espelho. Pra mim é a cena mais engraçada e talvez a cena mais nostálgica desse filme. Aquele momento em que ele vai colocar o seu óculos escuro. Algo tão clássico dos filmes dele, na verdade. E o último ponto positivo, o oitavo ponto, o Schwarzenegger. Todo quebrado e continuando a bater. Um braço arrancado e o outro braço ele segue batendo. Isso é algo surreal, nostálgico novamente. E nos faz voltar no tempo, voltar pra série original. Lembrando que eu não contei a série original ainda aqui. Mas um dia este momento vai chegar. Porque os três filmes, pra mim, são sensacionais. Uma hora eu vou assisti-los pra contar aqui. Porventura, alguém ainda não assistiu. E os Pessoas do Futuro também. Talvez teremos muitas pessoas que não conhecerão essa saga. Esse Terminador do Futuro. Um, dois e três. Depois surgiram outros três que foram considerados muito fracos. Eu assisti, se não me engano, apenas um deles. Também não gostei muito. Mas em algum momento eu vou voltar a assistir. Pra dar mais uma chance ao filme. Certo. Tá, eu usou os oito então. Se não me engano, são oito pontos positivos. Pra fechar os pontos negativos. Separei três aqui, pontos negativos deste filme. Depois de um começo e meio elitrizantes, como eu já disse. Nos é apresentado um final normal. E também um final muito parecido com os demais filmes. Porém, eu não acho correta uma questão que eu vejo muito em outros críticos. Temos vários críticos de cinema aí pela internet, procurando você em contra. Críticos profissionais. Eu não sou profissional, apenas nessa área de crítica de cinema. Mas eu procuro trazer aqui a emoção que eu sinto assistindo um filme. Eu vejo muito esses críticos comparando com os filmes que foram os originais. Então, eu não acho isso muito correto. Ou pelo menos, não é a forma que eu procuro fazer aqui. Eu separo os filmes. É este filme que eu estou tratando. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. E eu trato, se esse filme, pra alguém que assistir somente esse. Sem conhecer, talvez, a saga anterior. Será que essa pessoa que assistir vai gostar do filme? Agora, se você comparar com os outros. Aí fica a questão de que ele é muito parecido. Então, tenho certeza que muita gente, por achar parecido. Vai deixar de aproveitar todo o filme. E talvez até saia da sala de cinema ou do seu computador. Dizendo, ah, não gostei. Eles não inovaram muito. Como eu disse lá no começo, o filme é um pouco preguiçoso nesse sentido. Não inova muito, talvez, pra não correr o risco de errar. Então, fazendo isso, eles fazem um filme que não é ruim. Fazem um filme bom. Mas, aí tem os dois lados da moeda. Se tivessem inovado, talvez fariam algo sensacional. Como não inovaram, pelo menos não erraram. E o filme é bom. Dá sim pra assistir. Então, como eu estava dizendo, o final, o começo e o meio são eletrizantes, são muito bons. E o final é apenas normal. Não é um final sensacional. É um final bem parecido com os outros, como eu disse. Então, nos deixa aquela sensação de que o final poderia ter sido um pouquinho mais elaborado. Segundo ponto negativo, o filme começa falando em espanhol. Os nossos protagonistas falam em espanhol e depois, por um passe de mágica, passam a falar inglês. É do nada, né? Isso aí, no mínimo, estranho. Como não há explicação pra isso, vou enquadrir aqui como ponto negativo. E o terceiro e último, a questão dos efeitos especiais. Eles são bons, mas estamos no ano 2020. O filme foi feito em 2019 e já poderia ser melhor, até pelo orçamento que eu falei, né? O orçamento, não sei como... Onde eles gastaram todo esse valor aí? Tá certo? Pra fazer estes ciborgues, como foi feito no filme, precisa gastar, né? 185 a 196 milhões de dólares. Mas os efeitos poderiam ser melhores pra época que estamos vivendo, né? O filme, então, tinha tudo pra ser épico. Porém, faltou, então, como eu disse, ousar mais. Mas, certo, tá aí os pontos positivos e negativos desta super saga, neste filme final. Final não, filme mais novo. Não sei se haverá sequências, mas, enfim, os pontos positivos e negativos. Pra fechar meu encerramento, as mensagens do filme também, que é importante. Fica a lição, né? Pra humanidade, as pessoas que estão... Tem muita gente alertando com relação ao excesso de inteligência artificial, que é justamente a história contada no filme, quando as máquinas no futuro dominam, elas começam a ter a sua motivação própria e veem a humanidade como algo ruim e querem a exterminar. Então, isso é alertado pelos cientistas. Muitos se trabalham nesse sentido, realmente, cada vez mais as máquinas fazerem as atividades por nós. Então, muitas pessoas estão alertando quanto ao excesso dessa inteligência artificial. Enquanto, por outro lado, os cientistas, inclusive, já criticaram este e os outros filmes, por mostraram um futuro impossível, na visão destes cientistas, um futuro irreal para eles. Será irreal? Será não? Só o tempo dirá. Repito aqui a frase, aquela da Sarah, né? Os babacas não aprendem. Certo. Mais um comentário, a questão da nota, né? Como eu disse antes, eu não dou a nota comparando com os antecessores, a nota que vou dar agora na sequência, né? E sim, separadamente, no quesito que eu, que eu, já estamos aqui no filme, 122. Se eu não me engano, 122. Desde o começo, eu sigo, a minha nota é dada com relação a isso, né? Sento, assisto, se eu gostei, é ali que origina, então, a minha nota. Então, eu separo o filme que eu estou assistindo e procuro não ligar, procuro dizer se é melhor, se é pior. No caso desse, como eu disse, ele tem muitas cenas parecidas com o filme anterior, com os filmes anteriores. Então, se eu for olhar esse ponto, eu vou ter que dar uma nota baixa. Mas não é o que eu faço. Mas eu indico a você, não cometa o pecado de assistir este filme sem assistir os demais. Parece meio, é, um comentário meio indo na contramão do que eu acabei de falar, mas enfim, né? Você pode ou não seguir a minha ideia, né? Você pode ou não desligar um filme do outro. Mas enfim, vale a pena sim assistir os filmes anteriores para você saber do que está acontecendo e para você ver um clássico também, né? Porque a série Exterminador Futuro, com seus filmes iniciais, são clássicos do cinema com toda a certeza. Então, hora da nota, como eu disse, é sentar, assistir e contar a você qual é a sensação que eu tive. E a sensação foi ótima. Momentos de arrepio, porque, como eu disse, sou suspeito em falar, porque gosto muito da série. Mas teve vários momentos em que eu fiquei, realmente, é o arrepio que você sente quando você assiste algo que te agrada. E eu fiquei assistindo do começo ao fim sem interrupções, gostei muito. Então, não tem como não dar cinco estrelas para este filme. É um filme que vale, sim, a pena você assistir. Há seus defeitos, como eu disse, principalmente o fato de eles não terem ousado muito. Mas é um filme muito bom. Haja visto, trouxe oito pontos positivos para esta super produção Terminator Destino Sombrio. Cinco estrelas, um abraço. Este foi mais um filme contado por Ariel Selbach para você. Valeu, até o próximo.